Fala pessoal, Capaceca por aqui. Olha só que imagem, hein? Tem nem que falar, hein? Galera, não sei se vocês conseguem ver, mas essa água é verde, gente. É verde. É verde, cara. Olha aí. Dá pra ver ou não? Eu tenho que olhar pra frente, tá, pessoal? Eu tenho que olhar pra frente. Vocês já devem ter percebido que é uma curva, né? Eu tenho que olhar pra frente. Eu falei que a água é verde? Sabe o que mais é verde? As árvores, olha, as árvores são verdes. Ai, ai, ai. A gente brinca, né? Olha só, galera. Meu, cara, que bonito isso aqui, velho. Olha uma pedra. Opa! E essa fumacinha ali embaixo está na siena laçada, os pibes, ah? Olha aí, pessoal. Ai, pra um lado com esse trem, rapaz. Olha aí, galera. Que bonito, ó. Que bonito. Eu fico tão faceiro aí de trazer um conteúdo bacana pra vocês. Olha essa imagem aqui. Olha, ó. Dá um pause ali e olha essa imagem. Olha aí. Vai dizer que não é uma coisa mais linda, né? Olha isso, pessoal. Olha isso aqui. Não, vocês vão ver os vídeos que vem pela frente, galera. Se vocês já estão achando isso aqui legal, vocês vão ver os outros. Os que eu vou postar ainda. Olha aqui. Eu tenho que olhar pra frente, galera. Às vezes, se não ficar 100%, vocês me desculpem. Eu vou fazendo tudo ao mesmo tempo. Eu, às vezes, tenho que emendar um vídeo no outro. Que nem esse vídeo anterior desse aqui. Ele foi só pausado. Daí é mais fácil. Eu tenho um aplicativo ali que eu uso. Aí eu vou emendando um vídeo no outro. Eu já vou apagando. Quando tem internet, já vou enviando pro YouTube. Pra não encher a memória do telefone. Cara, olha essa imagem, galera. Sabe o que essas árvores me lembram? A água verde do lago. É incrível, cara. Essa água é verde, gente. Eu tô zoando, galera. Mas a água é verde, tá? É verde que nem as árvores, as plantas, a natureza. Olha só que lindo. Não, agora, sem brincadeira. Olha isso aqui, gente. Cara, vocês não têm noção de como isso aqui é grande, essas pedras aí. É muito grande, cara. Na direita dá pra ver que tá congelada a água. Tão vendo? Olha aqui. Não, 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 não. Olha aqui. Olha só. Olha lá. Que bacana. Bonito. Olha só. Olha lá. Restaurante a 700 metros. Já sabe, né, caminhão? Meu, não sei nem pra que lado filmar, gente. Não sei nem pra que lado filmar. De tão bonito que é. E eu nem tô aparecendo. Vai. Eu tô com fome, minha gente. Eu tô com fome. Tengo hambre. Olha aqui. Abierto. Ah, mas como é que eu vou entrar com esse caminhão aí? Não. Nope. Vamos lá. Paso del Córdoba, 19. Miliquina, 57. Los Andes, 94. São Miguel de Los Andes. Hostelia, hotel e restaurante, entrada. Ah, mas será que a entrada era pra lá? Agora eu me perdi. Olha, eu vou dizer um negócio pra vocês. Se a minha esposa estivesse junto aqui... Claro, eu falo... Minha esposa é minha filha, né, galera? Vocês podem ter certeza que eu ia me botar lá pra dentro. A gente tinha que voltar a derrer depois. Ou desengatar, né? Eu desengato. Eu não tenho preguiça, não. Aí. Não tenho preguiça, não. Aí, ó. Parte dessas daqui, ó. Encosta aí, o caminhão desengata e já era. Vai lá. Eu faço, gurizada. Eu faço. Eu não sei pra que lado virar o telefone. Isso aqui já fica a salvo. E fica um convite especial. Pra minha esposa querida, hein? Próxima viagem que a gente vem pra cá. Eu já te falei, mulher. Nem que eu tenho que até estar dentro desse caminhão aqui. Mas tu vai junto. Ela vendo isso aqui. Eduardo! Não fala isso. É, não. Mas é. É verdade. E eu vi o negócio aí. Ali atrás tinha uma placa, vila, não sei o que. A 35 quilômetros. E era uma estradinha de terra. Então, com certeza, deve ter alguma coisa em especial lá. Com certeza, deve ter alguma coisa em especial lá. Em breve, galera. O canal tá só começando. Não fez nem um mês. Eu acho que eu vou abrir uma área pra membros. Eu não faço a mínima ideia de como é que faz isso aí. E daí lá eu vou postar um conteúdo especial pra membros, né? Pra membros. Umas coisas que... Umas coisas mais top ainda do que eu já venho mostrando pra vocês. Essas são ideias, tá, galera? O laguinho à esquerda aqui, ó. Aqui já é o rio, né? Vocês sabem que cor é o rio, né? Vocês sabem? Eu falei que cor é a água do rio, né? Tão vendo que cor é a água do rio? É verde. A água é verde, tá, galera? Se tiver algum biólogo, comenta pra nós aí. Por que que a água é verde? Ó, eu vou filmando aqui, galera. Eu troco de mão a cada minuto aí, que... Que cansa. Cansa o braço. E eu já falei que eu tô com fome? Eu tô com fome. Uma e quarenta e três da tarde agora. Domingo. Ai, caramba, que fome, gente. Que fome, que fome. Vou dar um pausa pequenininho aqui. Continuando, galera. Ali embaixo tá o rio. Isso agora não vai dar pra ver. Vamos indo devagarzinho, hein? E aí, pessoal? Eu tenho que cuidar a estrada, tá? Na beiradinha do rio. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Esse caminhão aqui ó, esse ali na frente é o mesmo caminhão do vídeo anterior, vocês lembram que o cara buzinou lá e tal, e daí eu disse que ele provavelmente estaria indo para a aduana, só que claro, eu não sei se ele está indo para lá ou não, mas pelo fato de ele ter o precinto passado, talvez ele vá para o Chile, também né, e aí, está indo aí, já alcancei, né. Ai ai galera, eu estou com fome, acho que eu já devo ter dito isso, né. Ai pessoal, por que que você não para comer, porque não dá gente, não dá, são duas horas da tarde, tá, eu não sei se eu já não vou me atrasar, mas não tem problema, porque eu vou ingressar na aduana argentina hoje, né, porque o Mic DTL tem prazo, né, ele tem prazo, tu tem um limite de tempo para fazer a viagem, e daí como vocês já devem pensar, aí se o caminhão estraga, daí tu tem justificativa, aí tu tem justificativa, mas é bem tranquilo, né, que nem lá em Os Pajatas, no outro cruze lá em cima, lá bastante gente sempre chega atrasado, né, porque eu acho que eles não complicam tanto, eu acho, tá pessoal, eu acho. Por causa, olha essa casinha aqui ó, olha que bacana. Olha que bacana, velho. Eu tenho que olhar pra frente, que aqui tem curva fechada. na beiradinha do rio, vocês estão vendo que cor é água, tem um cara pescando ali embaixo daquela árvore. Não me pedem como é que eu enxergo essas coisas, tá gente? A gente já é meio treinado aí, a ser rápido. Coisas na bolsa aí que a gente aprende. A gente tá andando exatamente a 40 por hora agora, tá? Olha o rio, galera. Vocês viram que cor é água? Vocês estão vendo que cor é água? Outra hora eu vou tentar fazer uma viagem que cruza por Pino Achado. Aí é outra viagem de novo, outra conversa. Aqui vai ter vídeo indo, vai ter vídeo voltando, vai ter vídeo de tudo que é que é lado aí. Trocando mão com a mão, trocando mão, trocando marcha com a mão esquerda, é, não é fácil. Você vira o motorista. Um braço cansado já de segurar o telefone, mas vamos indo. Às vezes não dá tempo de filmar bem no começo. Patagônia, Raft, Raft. Acho que era esse que tava escrito, não vi direito. Às vezes não sei pra que lado virar o telefone, tem tanta... tanta coisa diferente aí pra mostrar. As casinhas ali embaixo, tem casa em cima da montanha também, pessoal. Olha aí. Como é que será que deve ser? Ó, o restaurante lá, cara, ó. O restaurante. Ah, tá bom. Ó, patroa. Já entendeu o recado, né? Já entendeu o recado. A patroa já entendeu o recado. Que recado, Eduardo? Eu vou te levar ali, meu amor. Vou te levar ali. Em vez de mandar no privado, não é, só no YouTube, pra todo o planeta ver. Os astronautas no YouTube. Ô, e nós? Anfiteatro, quatro quilômetros, Esquel, 340, não faço a mínima ideia de onde é que é. Olha as casinhas ali, galera. Dá uma reparada nas casinhas aí, ó. Tá doido, gente. Sem comentários, né? É lindo demais. Tá bom, pessoal. Vamos encerrar mais esse vídeo aí. Só queria mostrar uma coisa antes pra vocês. Olha essa água. Vocês estão vendo que cor é? Vocês estão vendo que cor é água? Olha lá as casinhas, galera. Vocês viram as casinhas ali? Vamos encerrar mais esse vídeo aí, abraçando o Capaceca e família. E até a próxima, pessoal. Fechou? Abraço!